Então pessoal, como eu tinha prometido pra vocês, eu vim gravar o vídeo do meu bullet, esse daqui, do meu bullet não, desculpa, esse é do meu planner de 2020. Eu sempre fui apaixonado por planner, e aí nesse ano eu resolvi testar, fazer, montar um planner. Aí eu comprei esse daqui, ele é da Tilibra, ó, é da Tilibra, 80 folhas. Ele é nessa pegada muito minimalista, branco, com listinhas pretas, espero que a câmera esteja focando. E é isso, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu planner e o mês de abril. Então, bora lá. Abrindo aqui tem alguns dos adesivos que eu faço pra decorar o planner. Ó, os adesivos que eu faço no Photoshop, que eu uso pra decorar. Se vocês quiserem vídeo de adesivo, eu posso mostrar aqui pra vocês. E se vocês quiserem baixar os meus adesivos, é só comentar aqui que eu mando pra vocês. E aqui é os adesivos que vem mesmo no planner, esses adesivinhos. Aqui é a minha capa. Eu fiz essa capa aqui, super alternativa, porque ele já vinha com a capa pronta, mas eu resolvi fazer a minha própria. Aí eu fiz aqui, coloquei minha foto, aqui ó, este planner pertenciar. E o meu nomezinho, eu fiz umas decorações, assim, bem básico. Aí passando aqui tem o calendário de 2020. E o calendário de 2021. Aqui tem alguns feriados que eles mandam. Aqui tem essa frasezinha, né? Esse lettering. Aqui é o abitracker, que eles já deixam o abitracker. Tem mês, hábitos e dias. Aqui são listas, eles já disponibilizam listas. Aí pra finalizar tem esse outro lettering aqui, bem simplesinho mesmo. E vai. Aí vem o planejamento do ano todinho, né? Cada mês. Tá vendo aqui que eu já só vi janeiro e fevereiro, falta fazer o planejamento dos dois meses. Também falta eu decorar essa página. Já que em janeiro, em janeiro foi quando eu comecei a usar. Eu não sabia muito bem como me organizar. E eu também não tava fazendo nada, só coloquei o aniversário de um amigo. E o meu gasto do mês. Simplesmente assim. E aí durante janeiro eu não fiz nada, né? Coloquei só algumas informações. De janeiro. Não tinha muita coisa. Já em fevereiro eu resolvi dar uma pequena decorada. Escrevi algumas coisas, escrevi os gastos. Fiz algumas decorações, mas nada demais. Em fevereiro foi movimentadíssimo pra mim. Eu comecei a decorar as páginas, ó. Com marca texto. E todas as minhas coisas que eu fiz. Em março também eu já comecei a decorar um pouco mais. Comecei a fazer colagens. Usar mais o marca texto. Escrever mais. Então em março também veio tudo decoradinho, ó. Tudo preenchido. No meu planner eu gosto de colocar as minhas coisas a fazer. E aqui nesse ladozinho eu gosto de colocar os meus gastos. Sempre. E aí foi... Aqui foi quando a gente entrou em quarentena. Aí eu fiz esse adesivinho aqui. Colei aqui. E só... Aí quando eu comecei a entrar em quarentena. Fiz algo diferente no planner. Aqui já passou o que? Pra abril. Que a gente vai falar principalmente de abril. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL